Para que a energia elétrica seja entregue na sua casa com qualidade, é preciso que a tensão esteja adequada. Vamos alterar em breve a norma que trata desse monitoramento da tensão. Olá, eu sou o Davi Vidal. Vamos falar hoje sobre a proposta de norma para melhorar a conformidade da tensão, isto é, a verificação se a energia que chega até você possui tensão conforme é contratada. Estamos com a audiência pública aberta sobre esse tema, até 18 de fevereiro. Para enviar sua contribuição, acesse o portal da ANEL na área de audiências públicas. A audiência sobre conformidade de tensão é a 60 de 2018. Antes de começarmos, vamos esclarecer por que é importante que a energia elétrica seja entregue na tensão adequada. A maioria das unidades consumidoras do Brasil possui a tensão de 110 ou 220 volts. Já para os grandes consumidores, como as indústrias, em geral essa tensão é mais elevada, superando os 13 mil volts. A tensão elétrica é a força que se emprega nos elétrons para que eles se movimentem, por exemplo, pelos cabos da rede elétrica da sua cidade. Para que a energia elétrica chegue na tensão adequada na sua casa, ela sai da geradora de energia, é transportada pela rede de transmissão, é convertida na subestação para a rede de distribuição e depois passa pelo transformador, que é o aparelho que vai converter esse fluxo de energia para a tensão suportada na sua região. Os equipamentos elétricos e eletrônicos dependem de tensão e frequência constantes, com poucas variações, para funcionar bem. Se a sua casa receber uma tensão muito mais alta que a adequada, algum aparelho eletrodoméstico ou eletrônico pode queimar por sobrecarga. Se a tensão recebida for menor do que a prevista, equipamentos que possuem motores funcionam com maior esforço, o que gera aquecimento e prejudica os dispositivos. A subtensão também provoca o desligamento e a impossibilidade de funcionamento de equipamentos. Para evitar quedas e variações de tensão, as distribuidoras têm o dever de entregar a energia com a tensão e a frequência de boa qualidade, conforme regulação da ANEL. A obrigação está prevista nos módulos 6 e 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODIST. O PRODIST prevê três modalidades de medição de tensão. Eventual, por reclamação do consumidor ou a pedido da fiscalização da ANEL. Permanente, quando o consumidor adquire medidor capaz de aferir a qualidade da tensão e substitui o medidor comum. E amostral, conforme sorteio aleatório realizado pela ANEL para monitoramento da tensão na área de concessão da distribuidora. A ANEL exige que as distribuidoras monitorem continuamente os níveis de tensão entregues aos consumidores, o que é realizado por meio da medição amostral. Essa modalidade de medição é o objeto da Audiência Pública 60 de 2018. Estamos estudando como tornar o processo ainda mais eficiente. A conformidade da tensão entregue pelas distribuidoras é monitorada por amostragem. O processo tem os seguintes passos. A distribuidora entrega para a ANEL a base de dados atualizada das unidades consumidoras em sua área de concessão. A partir dessa base, a ANEL promove um sorteio aleatório e criptografado dos locais que receberão os medidores para monitoramento da tensão. A distribuidora recebe, a cada três meses, a informação das unidades consumidoras sorteadas para a medição. A informação chega para as distribuidoras 60 dias antes do início da medição. Durante o trimestre, as distribuidoras instalam os medidores por sete dias para a verificação da tensão. Após a instalação, as distribuidoras extraem os resultados das medições e calculam os indicadores. As distribuidoras podem tomar as medidas para corrigir os níveis de tensão e efetuarem as compensações devidas aos consumidores quando a tensão se encontra em níveis inadequados. Elas enviam os resultados das medições à ANEL, que armazena os resultados para fins de fiscalização e estudos posteriores. Cada unidade consumidora sorteada passa por mil e oito leituras de tensão em intervalos de dez minutos, o que resulta em 168 horas ou uma semana de medição. Desde 2013, foram sorteadas mais de 200 mil unidades consumidoras, uma média superior a 40 mil por ano, o que equivale a uma cidade de 100 mil habitantes. Cada uma das mil e oito leituras de tensão recebe uma classificação. Para unidades consumidoras de baixa tensão, a classificação é esta na sua tela. A partir dos dados das leituras, a distribuidora calcula dois indicadores individuais da unidade consumidora. Duração relativa da transgressão de tensão precária, DRP, que é o percentual do tempo da medição no qual a tensão permaneceu na faixa precária. E duração relativa da transgressão de tensão crítica, DRC, que é o percentual do tempo da medição no qual a tensão permaneceu na faixa crítica. Posteriormente, os indicadores individuais são enviados a ANEL, que calcula os indicadores coletivos de tensão. Duração relativa da transgressão de tensão precária equivalente, DRPE, que é a média dos valores de DRP individuais. Duração relativa da transgressão de tensão crítica equivalente, DRCE, que é a média dos valores de DRC individuais. E Índice de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica, ICC, que indica o percentual de unidades consumidoras com pelo menos uma leitura de tensão nas faixas críticas. Entre 2009 e 2016, a ANEL realizou 205 ações fiscalizadoras da conformidade de tensão, com sanções da ordem de R$ 129 milhões. Até 2017, devido à violação dos indicadores de tensão, os consumidores receberam mais de R$ 150 milhões em compensações devolvidas na conta de luz. A proposta de melhoria no monitoramento partiu de determinação do Tribunal de Contas da União, após auditoria na ANEL em 2014. O TCO demandou da ANEL um cronograma para aprimoramento do processo, de modo a garantir dados mais confiáveis e permitir a auditagem por parte da ANEL e das agências estaduais parceiras. Durante a análise de impacto regulatório do processo, nossa equipe constatou que várias etapas já seguem as melhores práticas. A seleção das unidades consumidoras pela ANEL é feita de maneira sigilosa, e a compensação dos valores ao consumidor, quando os indicadores de tensão são ultrapassados, é paga diretamente em sua fatura, podendo ser auditada no faturamento da distribuidora. No entanto, foram encontradas oportunidades de melhoria em dois pontos. Na etapa 4, na instalação dos medidores de tensão nas unidades consumidoras sorteadas aleatoriamente, a ANEL só consegue verificar se as unidades sorteadas são realmente as medidas no momento em que ocorre a medição. O mesmo ocorre para a verificação da correta instalação do medidor, sendo difícil a verificação posterior à medição. Na etapa 5, em que a distribuidora extrai as medições e calcula os indicadores, o processo não garante que os dados registrados pelos medidores sejam auditáveis pela ANEL. Também não é feita uma auditoria para garantir que as medições feitas pelas distribuidoras são a prova de manipulação. A fiscalização, como é realizada hoje, baseia-se em informações que não são confrontadas com outras evidências. Nosso relatório demonstra que o monitoramento da tensão possui bases sólidas. Precisamos apenas promover ajustes em algumas etapas. Para aumentar a confiabilidade e a capacidade de auditoria do processo, estudamos cinco opções. Alternativa 0. Manter o monitoramento da mesma maneira como é feito hoje. Alternativa 1. Demandar das distribuidoras a certificação ISO 9000 do processo de coleta dos dados e de apuração dos indicadores de tensão. Alternativa 2. Além da certificação ISO 9000, demandar das distribuidoras a substituição dos atuais medidores de tensão por medidores inteligentes, descritos na Resolução Normativa nº 502 de 2012, capazes de calcular internamente os indicadores DRP e DRC. Esses medidores seriam mantidos pela distribuidora na unidade consumidora em caráter permanente, aumentando-se a base de amostras a cada ano. Alternativa 3. Demandar das distribuidoras a certificação ISO 9000 do processo de medição, a adoção dos medidores inteligentes e também que esses medidores tenham como recursos adicionais a proteção do arquivo de dados da medição contra edição e GPS para comprovar a localização da medição. Nessa alternativa, os medidores seriam instalados temporariamente, como ocorre hoje. Alternativa 4. Demandar das distribuidoras a certificação ISO 9000 e a adoção de medidores de tensão classe A ou classe S estabelecidos na norma IEC 61430, tendo como recursos adicionais a proteção do arquivo de dados da medição contra edição e GPS para comprovar a localização da medição. Nessa alternativa, os medidores também seriam instalados por sete dias apenas, como ocorre hoje. Para a escolha da opção ideal, utilizamos uma análise multicritério e pontuamos os itens relevantes para o sucesso do monitoramento. A confiabilidade do processo, considerando como aspectos importantes a padronização, a participação do consumidor, evitar a possibilidade de seleção da medição e a redução do erro estatístico. A confiabilidade da medição, considerando a instalação correta, a localização geográfica correta e a fidedignidade das medições. O custo de cada alternativa. A operacionalização, incluindo o processo de instalação, o de leitura, as dificuldades de aquisição dos medidores e a robustez dos equipamentos. E outros fatores, como a estabilidade regulatória e as externalidades positivas de cada opção. Depois de pesados esses pontos, indicamos como melhor opção a alternativa 2, que consiste na certificação ISO 9000 do processo e na utilização de medição inteligente e permanente da tensão. Com esses equipamentos, a distribuidora poderá também apurar outros indicadores de qualidade, como as interrupções do fornecimento, e informar todo mês aos consumidores os indicadores DRP e DRC. Apresentamos aqui a proposta de norma para a melhoria do monitoramento da conformidade de tensão, isto é, a verificação se a energia que chega até você está de acordo com o contratado. Demonstramos como é realizado o monitoramento, as oportunidades de melhoria e nosso estudo com as opções para resolver a questão. Para enviar sua contribuição, acesse o portal da ANEL na área de audiências públicas, entre na página da audiência 60 de 2018 e envie sua contribuição até 18 de fevereiro. Obrigado pela sua audiência. Até logo! Legenda Adriana Zanotto